Achecaram boas noites, a todos e a cristão. 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 Terno de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, foi o terceiro terno a se apresentar na noite de quinta-feira, nas Congadas 94. Terno de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, foi o terceiro terno a se apresentar na noite de quinta-feira, nas Congadas 94. Terno de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, foi o terceiro terno a se apresentar na noite de quinta-feira, nas Congadas 94. Terno de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, foi o terceiro terno a se apresentar na noite de quinta-feira, nas Congadas 94. Terno de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, foi o terceiro terno a se apresentar na noite de quinta-feira, nas Congadas 94. Terno de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, foi o terceiro terno a se apresentar na noite de quinta-feira, nas Congadas 94. Terno de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, foi o terceiro terno a se apresentar na noite de quinta-feira, nas Congadas 94. Terno de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, foi o terceiro terno a se apresentar na noite de quinta-feira, nas Congadas 94. Terno de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, foi o terceiro terno a se apresentar na noite de quinta-feira, nas Congadas 94.